Está encerrada esta cerimônia. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou que o deputado estadual do PMDB, Jorge Pisciani, deixe a cadeia pública de Benfica na zona norte do Rio de Janeiro para cumprir prisão domiciliar. O parlamentar está preso preventivamente desde novembro do ano passado por suposto envolvimento em um esquema de propinas no setor de transporte público. No pedido de habeas corpus, a defesa apresentou laudos com quadro de câncer de próstata e bexiga apontando condições inadequadas na cadeia para a saúde do deputado. O relator da ação, ministro Diastófoli, concordou com o pedido e foi acompanhado do decano Celso de Mello. O único a votar contra foi o ministro Edson Fachin, que afirmou que a perícia não concluiu o estado extremamente debilitado de Jorge Pisciani. O presidente da alérgia, afastado do mandato, foi preso na operação Cadeia Velha. Em dezembro, o Ministério Público Federal denunciou o parlamentar por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Na decisão de transferir o deputado para prisão domiciliar, o ministro Diastófoli determinou uma reavaliação do quadro de saúde a cada dois meses para verificar a possibilidade dele voltar para a cadeia. É um escândalo, né? O Rio de Janeiro é um estado todo carcomido pela corrupção. Os três poderes estão tomados pela corrupção. O Judiciário Fluminense, o Legislativo Fluminense e o Executivo Fluminense. A questão toda é essa. A intervenção feita, mal feita, pelo governo federal, usando os artigos 34, 35 e 36 da Constituição, não era para ficar restreita a área de segurança. E nós falamos o dia, naquela sexta-feira, mas no Executivo Estadual. O Jorge Pizciani, que dominou durante décadas a família Pizciani, a Assembleia Legislativa. É um verdadeiro escândalo. O seu filho, vamos relembrar, é ministro de esporte do governo Temer e votou contra o impeachment da Dilma, da criminosa Dilma, e faz parte do governo pós-impeachment. A grande questão é essa. E o povo fluminense está de mãos atadas. Daqui a pouco o Sérgio Cabral registra. Vai estar na rua Eduardo Cunha, os conselheiros do Tribunal de Contas, vocês lembram? A maior parte dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro estavam na cadeia, até recentemente, né? Envolvidos com a construção do Maracanã, inclusive, e por aí, a reconstrução do Maracanã, e por aí vai. A grande questão é isso. A República está destruída. A corrupção é sistêmica. Não vai ser resolvida, infelizmente, a 7 de outubro. Eu gostaria, na eleição. A questão é muito mais grave. Nós não vemos uma simples crise política. Nós vemos uma crise estrutural. Agora, o Picciani, para mim, tem de ser condenado à prisão perpétua, como todos os corruptos. Acabaria a corrupção em meses, nem em anos. É pegar o Lula. Estados Unidos tem pena de morte e os caras continuam matando. Prisão perpétua para o Lula, para o Eduardo Cunha, para o Sérgio Cabral, a todos esses. Não é possível. Não tem perdão para o ladrão. O Xerec 2, na hora que ele roubou o vulgo Jorge Picciani, ele não estava pensando... Aí, ele estava só, igual o Maluf. O Maluf foi patético. Ele corria 100 metros em 10 segundos. Mas não é uma judiação? Eu acho uma judiação. Não, não, ao contrário. Ele tinha que ter os bens confiscados, bens que são nossos que ele roubou, e ele pagar a pena. Porque tem de dar exemplo. Ficar lá, morrindo na cadeia. O homem tem quase 90 anos. Não, não tem. Tem menos. O Maluf tem menos. Mas, na hora que ele roubou, ele não pensou em... Aí, ele aparece de bengala. Farsante, criminoso, sem vergonha. Muita gente morreu por causa do ladrão do Maluf, que tirou dinheiro da segurança pública, dos hospitais, dos transportes. Jorge Picciani, Eduardo Cunha, Lula, Dilma, criminosa que está solta. E assim por diante. Eu acho que não tem de ter condescendência. E por falar em Paulo Maluf, o deputado está internado em um hospital particular da Zassu, em Brasília. A unidade de saúde confirma a informação que chega aqui à Jovem Pan. Segundo os advogados, o deputado tem problemas de saúde, como problema cardíaco, problema ortopédico, além de câncer de próstata e diabetes. Ao STF, a defesa pediu prisão domiciliar, alegando questões humanitárias e riscos à saúde. Portanto, a informação é que ele está internado no hospital particular em Brasília. Teve vários condenados em Nuremberg, e em tribunais após Nuremberg, que também ficaram doente, e cumpriam a pena. Então, o cara ficou no campo de concentração, separando os judeus que iam ser mortos. Depois, ele teve câncer. Coitado, vamos soltar o cidadão. Nada disso, não é nem cidadão, é um condenado. Não merece nem a cidadania. O Maluf é um traidor da pátria, como Eduardo Cunha, Lula, Sérgio Cabral, Pitiane, todos esses bandidos. Merece um nojo da população. E eles têm de cumprir a pena até o final, porque terminaria a corrupção. Eu tenho absoluta certeza, não que terminaria, mas ela seria diminuída a níveis, entre aspas, aceitáveis. A questão é de ter o poder de Estado, a ação do Estado. Não pode, esse Pitiane, esse é um bandido. A família, é DNA, a família toda é bandida no Rio de Janeiro. Os filhos, são todos ladrões. E estão soltos. Por isso que tem essa insegurança. Por isso que estão jogando água no moinho, eu volto a dizer, da extrema-direita, que vai vencer as eleições presidenciais pelo andar da carruagem. Porque as pessoas não suportam mais essa justiça. Então, olha, por aqui. Aplausos 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 Aplausos